Bom dia! Mais uma semana começando. Hoje eu não tenho aula porque é de um dos professores, então a gente não vai ter aula. Ficou meio que como um feriado, então feriado sexta, feriado segunda, mas eu tenho prova, essa semana eu tenho prova de ginecologia, a última prova do primeiro bimestre e daí eu só vou ter prova em novembro. Pensa, só em novembro, tipo final de novembro. Mas é óbvio que eu vou ter que estudar antes porque vão acumular todas as provas para o final de semestre, então vai ser um caos. Mas enfim, hoje eu estou estudando ginecologia, eu estou usando o livro do Mad Cell, muito, adoro, enfim. E vamos estudar, vamos estudar porque já são dez horas da manhã, já estou super atrasada porque a minha impressora me trollou, tá? Tentei imprimir meus vinte resumos e não consegui imprimir nem o primeiro. A minha impressora simplesmente não quer imprimir nada hoje, então vou tentar agilizar de outras formas, fazer coisas que eu já faria de qualquer maneira, que ela é em materiais extras, além das anotações de aula, e daí à tarde eu tento imprimir de novo. E a prova é na quarta-feira, então eu tenho hoje e amanhã ainda e eu já estudei um pouco no final de semana também. Então, é isso, vamos lá. Fala meus amorzinhos, estou aqui estudiando muitíssimo. Ai meu Deus do céu. Ai. Ai, estou tentando me concentrar, mas hoje eu estou meio desfocada. Mas vamos lá que dá. Vamos lá que ainda dá. Gente, minha mãe chegou com uma caixa para mim, que eu não sei o que é, e é uma caixa enorme. Olha o tamanho disso. É enorme. Gente, acabei de descobrir o que que é. É que eu dei de aniversário para o meu pai uma ida em família ao salão do automóvel, e chegou as caixas que a gente, tipo, a gente pegou um plano, não sei das quantas lá, que vem umas caixinhas, tipo, de fã, assim, e chegou. Olha que top. Ai, gente, isso vai ser muito legal. Gente, papai foi para o circo, eu para o poli, e olha só, hoje é dia dos profs, né? Então, olha só que legal que meu pai fez aqui. Vai ali, papai, do lado da sua obra de arte, da aula de anatomia. Ó, que chique. Ficou bem bonito, papai. Nossa, tem quantas línguas escrito ali o coração? Três. Olha. Eu ainda sei coração e certs em polonês. Olha ele, poliglota ainda. Arrasou, papai. Ficou muito legal. Dá um tchauzinho aí, pai. Bom dia! Bom dia, quarta-feira. Eu sumi total ontem, mas valeu a pena. E eu sumi e vou explicar porquê. O que que tá acontecendo comigo? Eu pego esse celular pra gravar quando eu tô estudando, e eu começo a mexer no celular. E nem gravo e nem estudo. Então, ontem eu falei, não, vou, não vou gravar nada, e vou focar no meu estudo. E amanhã eu conto tudo. E daí agora eu quero mostrar pra vocês as coisas de ontem. Bom, ontem eu tive aula de cirurgia digestiva, foi mara, foi muito boa. E eu quero mostrar as minhas anotações de aula, e quero mostrar um site que eu acho que eu já mencionei aqui, mas tem gente pedindo pra eu mostrar, que é do Instituto Lubeck, que é de um professor meu, ele é um dos integrantes, um faz parte desse instituto. E lá você pode assistir cirurgias, tem aplicativo também que você pode assistir cirurgias, eles explicam passo a passo das cirurgias, então é muito legal. Vale a pena todo mundo dar uma olhada. E ontem à noite eu fiquei só estudando. Mas eu quero mostrar pra vocês um negócio sobre resumos, tá? Porque eu acho que vocês pensam que eu só faço resumos bonitos, que todas as minhas anotações são maravilhosas. E ontem eu tava de saco cheio, eu não aguentava mais, eu não gosto da matéria. Tipo assim, tava difícil. E aí eu comecei a escrever o assunto loucamente pra entrar na minha cabeça, e ficou muito feio. Muito feio. Então eu vou mostrar pra vocês, pra vocês verem que eu também faço coisas feias. E que não tem problema fazer coisas feias, desde que você estude. Entendeu? Não tem problema nenhum você fazer coisas que não são, tipo, perfeitas e maravilhosas. E ah, desde que você estude, o importante é estudar. E se você acha que escrever bonito, escrever feio, enfim, né? Tem dias e dias da nossa vida. Então eu vou mostrar as minhas anotações de aula, o site das cirurgias, que tem aplicativo também, e as minhas anotações feias. Vamos lá, vamos lá. Ó, então esse aqui é o primeiro. Olha, eu adoro botar essas fotinhos de anato. Ficou muito fofo. Enfim. Ficou muito bom. E o outro... Ó. Também ficou bem bonitinho. Né? Acho que deu boa, né? O que vocês acham? Ficou ótimo. Agora eu vou mostrar o site, peraí. Ó, esse aqui é o site. Aí tem o aplicativo. O aplicativo é um pouco melhor pra você ver as cirurgias. Mas aqui você pode... Olhar tudo bonitinho. Ó. Tá bem legal. Já vou abrir aqui uma pra vocês verem, peraí. Ó. É só você vir aqui em soluções e vir no Viridio Atlas. Vocês podem explorar melhor o site também. Ó, tá vendo que tem o aplicativo aqui que eu falei pra vocês. E daí, ó. Tem as cirurgias aqui. Vamos ver o que que nós vamos ver. Vamos ver retossimoidectomia. Vamos lá. Agora que eu vi aqui, ó. Você pega tudo pelo aplicativo. Daí é só... Ó. Você vai no aplicativo, tem bem bonitinho. E daí... Ó, esse aqui é o meu professor. Esse. Maravilha. Muito bom. Sério. Enfim. É... E aqui, ó. Como eu te falei, que tem as posições. Explica tudo bonitinho. E... É isso. Bem legal. Pra vocês olharem. Baixem o aplicativo aqui, ó. Só digitar no... Na App Store ou no Google Play, lá. E daí você já acha e pode baixar. É gratuito. Bem legal. Agora, olhem só. Esse aqui é o que eu fiz no final de semana. Tá? Bonitinho, né? Agora, olhem o que eu fiz ontem. Gente, isso aqui é coisa que se faz. Não, brincadeira. Foi muito bom fazer isso. Porque eu não tava conseguindo prestar atenção no que eu tava lendo. E... Meu, esclareceu muito a minha cabeça. Eu tava precisando. Ó. Nada bonito. Mas funcionou muito isso. O que é importante. O importante é você aprender o conteúdo, né? É óbvio que é muito mais legal fazer assim. Da método. Um charme. Uma coisa. Mas se você não tem tempo. Se você não tem saco. Não tem paciência. O importante é você estudar. Achar o melhor método pra você. Então, ó. Pra ver que às vezes eu também faço esse tipo de coisa. Né? Não fica tudo perfeitinho. Né? Óbvio que eu não vou botar uma foto disso no meu Instagram. Porque, né? Gente. Né? Não combina com o meu Instagram. Mas. Só pra você mostrar pra vocês. E foi muito bom. Eu fui bem na prova. Então, deu tudo certo. Tchau, pai. Tinha que aparecer dando tchau. Bom dia. Deixa eu ver que eu tô atrasada. Quase atrasada, na verdade. Estou quase atrasada. Mas tô indo. Tô indo. Você vai colocar na letra, sabe? Aí eu coloco na letra. Aí eu coloco na letra. Aí, Laysia. Bom, vamos ao que está acontecendo. A nossa aula terminou antes. Desde duas horas, a gente tem tutoria. Só que, como vocês podem escutar, dá pra dar um baita temporal. Então, a gente tá tentando adiantar essa tutoria. Porque a gente não sabe como vai ficar a cidade, sabe? Porque aqui em Jemim Vigalaga muito, muito fácil. Então, existe uma possibilidade de alagamento. A Defesa Civil já alertou. E a gente tá tentando ver se consegue adiantar essa tutoria. Porém, porém, está bem difícil porque a gente não consegue falar com o professor. A gente sabe onde ele tá, a gente não consegue falar com ele. Tentando resolver aí o problema. Mas já tá chovendo e tá com muita trovoada. Não, tchau, Esté. Não, você fica pouca barba. Não, tchau, Guta. Não, tchau, Vitória. Meu Deus, gente. Hoje é sexta-feira já. Eu dei uma sumida, né? Nossa. Mas é que hoje foi muito, muito corrido. Agora que eu consegui chegar mais cedo no Espanhol. E eu preciso dar uma arrumada no meu carro. Que tá uma zona. É que eu vou conseguir parar aqui um pouquinho pra conversar com vocês. Mas assim, sabe assim, que não acontece nada. Tipo, eu fui pra aula. A aula foi super tranquila. Eu tive aula sobre choque em medicina intensiva. Depois sobre vasculites em cirurgia vascular. Que na verdade foi um tema que eu também tive em reumatologia. Então foi bem tranquila. Tipo, não teve nada muito novo, assim. E... Cara. Sabe assim? Sem novidades. Estou assim... Ah, tem verdade, isso é uma coisa boa. Eu tô feliz. Não sei. Tipo, hoje eu tô meio assim, alegre. Que bom, né? E... Tô achando que meu cabelo tá ficando meio amarelo. Mas eu sei que eu sou neurótica com isso. Então... Mas eu acho que tá assim. E talvez eu vá tonalizar ele semana que vem. Né? Porque a pessoa não aguenta. Não se aguenta. E... Bom... A princípio... Sem mais. Hoje tem treino de perna. Amanhã eu vou viajar. Vou pra Zimbros. E semana que vem. Sem ser sábado, né? Que amanhã eu vou pra Zimbros. No outro sábado tem um evento em São Paulo. Muito legal. Que eu vou encontrar a Harumi. Que eu vou encontrar o Bruno Pires. Do Quero Ser Medicina. E vai ser muito massa. E provavelmente a gente vai gravar vídeo. Se der tempo. Porque a gente vai ficar exatamente 24 horas em São Paulo. Nós três. E mais algumas outras pessoas que vocês vão ver. É... Só 24 horas. Então... E tem um evento o dia inteiro no sábado. Então a gente não sabe se a gente vai ter tempo de gravar. Mas a gente quer muito gravar. Então se você tem alguma sugestão aí de vídeo pra gente fazer. Eu e a Harumi a gente vai gravar cada uma. Dois vídeos juntas. E eu vou gravar vídeo com a Harumi e com o Bruno. Separadamente. Então se vocês tiverem sugestões. Deixem nos comentários. Se a gente tiver alguma ideia boa. Deixem aí nos comentários. Pra gente se basear um pouco também. No que vocês querem saber da gente juntos. Então... Tipo... A gente falando ao mesmo tempo, né? Juntos. É meio estranho. Enfim. É isso. É. É isso. Vou aqui arrumar meu carro. Porque, gente, sério. Tá impossível. Tá impossível mesmo. Vou dar uma ajeitada aqui no negócio. Eu vou dar uma ajeitada aqui no início.